E pra tirar as dúvidas, não vira agora! Quem vai votar pro Bolsonaro, dá-lhe o grito aí! Vamos ouvir! Quem vai votar pro Bolsonaro, grita aí! Peraí, peraí! Quem vai votar pro Lula, grita! Quem vai votar pro Bolsonaro, grita! Quem vai votar pro Lula, grita! Quem não votar, continua! Quem vai votar pro Lula, grita!